Você diz que um lance de uma noite não precisa ser lembrado E me pede pra fingir que tudo não passou de engano Dizer da boca pra fora é fácil Mas quando os meus olhos no seu se encontram Parte de mim quer fugir Enquanto a outra tenta te alcançar Você diz que tudo está bem, que somos bons amigos Suas mãos sobre o meu rosto prendendo o ar que eu respiro Agora me vejo entre a cruz e a espada No fim da história ninguém ganha a batalha Parece que te amar sempre foi um jogo perdido E esse sempre foi meu jogo preferido Mesmo sem querer, mesmo sem querer Te quero aqui Mesmo sem querer, mesmo sem querer Te quero aqui Enquanto eu procuro minhas razões para seguir Você me olha e me faz de todo querer desistir Mesmo sem querer, mesmo sem querer Te quero aqui Você mexe com minha cabeça e decidir ir embora E depois voltar arrependido Dizendo que me vejo entre a cruz e a espada Agora me vejo entre a cruz e a espada No fim da história ninguém ganha a batalha Parece que me vejo entre a cruz e a espada No fim da história ninguém ganha a batalha Parece que te amar sempre foi um jogo perdido E esse sempre foi meu jogo preferido Mesmo sem querer, mesmo sem querer Te quero aqui Mesmo sem querer, mesmo sem querer Te quero aqui Enquanto eu procuro minhas razões para seguir Enquanto eu procuro minhas razões para seguir Você me olha e me faz de todo querer desistir Mesmo sem querer, mesmo sem querer Te quero aqui 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 Mesmo sem querer, mesmo sem querer Te quero aqui Oh Oh, oh Mesmo sem querer, mesmo sem querer Mesmo sem querer, mesmo sem querer Te quero aqui Enquanto eu procuro minhas razões para seguir Você me olha e me faz de todo querer desistir Mesmo sem querer, mesmo sem querer Te quero aqui Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.